E Deus criou o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E não um esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, E as águias de Deus, Já voando estão, Já voando estão. William Branagh foi seu nome e Deus foi com ele, E Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, Sempre lhe seguiu. E vi um novo céu e uma nova terra, Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, E o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, A nova Jerusalém que de Deus descia do céu, Adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu não choro mais. Irmã Meire e o conjunto da fé cantando, Em momentos do tabernáculo da fé. Olhei para o Calvário E vi a triste cruz O tanto que por mim Sofreu o meu Jesus Uma coroa de espinhos em sua face a correr. O sangue inocente Foi assim até morrerá. Mas eu não choro mais. Mas eu não choro mais. Porque Jesus chorou por mim Mas eu não choro mais. Mas eu não choro mais. Porque Jesus chorou por mim. Maria ao pé na cruz Chorando por Jesus Ao ver o seu sofrer Nas dores de morrer Tua face ensanguentada Tão lindo o teu olhar Com voz de despedida Tudo consumido Tudo consumado está Mas eu não choro mais. Mas eu não choro mais. Porque Jesus chorou por mim. Mas eu não choro mais. Mas eu não choro mais. Mas eu não choro mais. Porque Jesus chorou por mim. Então depois... Eu não choro mais. Eu não choro mais. Eu não choro mais. Eu não choro mais. O rei salvador Pra me dar o seu perdão E ressuscitou Pra me dar a salvação Mas eu não choro mais Mas eu não choro mais Porque Jesus chorou por mim Mas eu não choro mais Mas eu não choro mais Porque Jesus chorou por mim Se você não reconhece A sua posição no corpo de Cristo Você nunca poderá reconhecer A de algum outro Ouvintes Isso se trata Daquilo que é mais importante Para um homem Em qualquer aspecto da vida Posição no corpo de Cristo Sabendo Que isto não é para quem quer Não é para quem corre Nós descansamos No fato de que Temos ouvido A voz de Deus Na sua determinada hora No seu determinado tempo É um sinal muito bom É um sinal positivo Você ouvir E reconhecer O dia E a mensagem Ora Qualquer estudioso Da Bíblia Da história Tem Forçosamente De concordar com isto Eles estudam Profundamente Dedicadamente A história da igreja E os grandes eruditos Eles não negam As sete eras da igreja Os sete períodos Inclusive A era negra Que foi a era De Tiatira Concordam Sim, perfeitamente E sabem Que Deus Teve a sua Visitação Específica Em cada era E foi bem-aventurado Aquele que Reconheceu Creu Aceitou E viveu A visitação Da sua era Nas três últimas Nós podemos Lembrar Costumeiramente É uma síntese Que é o parto Realmente Da luz Completa Da plenitude Dos tempos Dos gentios Lutero Wesley E William Brana Um parto Normal É precedido Por água Sangue E a criança A vida O espírito Isso fala Perfeitamente De justificação Pela fé Que foi com Lutero A água Santificação Que foi com Wesley O sangue E agora A plenitude Do espírito O batismo Do espírito Santo Não o batismo Carismático Chamado assim Pentecostal Que a evidência É transbordar Em línguas Não O enchimento Do espírito Santo Que leva A pessoa A discernir O corpo Do senhor Por isso Antes Disto Ela reconhece A sua própria Posição Nesse corpo Então é onde O profeta Afirma No futuro Lar do noivo Celestial E da noiva Terreal Para você Estar no futuro Lar Desse noivo Celestial É necessário Que você Seja a noiva Terreal É necessário Que você Reconheça Essa posição Que não Veio através De méritos De qualidades Próprias De santidade Religiosa Moral Da sociedade Então não Vem dos fariseus Vem de Deus Desde antes Da fundação Do mundo Então você Reconhecendo A sua Posição No corpo Do senhor Jesus Cristo Você dá a vida Por esta Posição Você morre Por ela Tudo fica Em segundo plano A mulher Mais evidente De sua vida Tem que ficar Em segundo plano O homem Mais evidente De sua vida Fica em segundo plano O filhinho A filhinha Porque caso contrário Tudo que você Põe antes De Deus É ídolo É idolatria E o idólatra Não está no corpo De Cristo Jamais pode Poderá Se comparar Com Membro Do corpo Do senhor Jesus Então veja que expressão Se você não Reconhece A sua posição No corpo De Cristo Você nunca Poderá reconhecer A de algum outro Então Você nunca Vai reconhecer O ministério Que traz O aperfeiçoamento Da noiva Para o arrebatamento Que é o quíntuplo De Efésios Capítulo 4 O quíntuplo Que é composto De pastores Evangelistas Mestres Profetas E apóstolos Veja lá Que Paulo disse Para a perfeição Do corpo Que vem trazer Manifestar O grande mistério Da piedade Que é Deus Em carne Humana O grande Mistério Da piedade É Deus Em carne Ah bom Mas isso aí foi Deus em carne No senhor Jesus Então a história Ficaria só por aí Ali seria o ponto Final Da dispensação De Deus E pronto Ele se mostrou Apenas Através Desse mistério De piedade Em Jesus E o restante Ficou A ver navios Ficou perdido Mas não Esse mistério De Deus Em carne Passou a operar No cenáculo Lá em Jerusalém Na igreja Do Deus vivo Do senhor Jesus Cristo Jesus disse Em São João Capítulo 14 O espírito De verdade Fazendo a promessa Que o mundo Que o mundo não Conhece Não pode ver Não pode reconhecer Mas vós Se referindo Aqueles Dele Conhecem O espírito O espírito de verdade Que tem habitado Convosco Que era ele Senhor Jesus Através da pessoa Física Do senhor Jesus Estará em vós Deus Deus sobre nós Veja o grande mistério Deus conosco Deus em nós Até você ter Muita gente tem Como joia e trigo Deus sobre si Deus com eles Vamos dizer O Deus conosco Mas nunca tem o Deus Em si Em Deus em nós Esse que é o grande problema Porque aí é onde opera O grande mistério Da piedade Cristo em vós É a unção de Deus Não fazendo Jesuses Mas sim Cristos Ungidos Do senhor O corpo do senhor Jesus Cristo É ungido Por isso é Cristo Cristo quer dizer Ungido Do senhor Jesus Ungido De Deus Então Voltemos aqui Se você Não reconhece A sua posição No corpo De Cristo Você nunca Vive Nunca Procede Como membro Deste corpo Você pode ser dotado Até de espírito Religioso E ter Mais qualidades Do que um Que é Do corpo A Bíblia Mostra isso Claramente No Velho Testamento No Novo Testamento Mas Deus tem compaixão De quem ele tem compaixão E misericórdia De quem ele tem misericórdia Você sabe que estou citando a Bíblia Em relação a Jacó E Esaú E Esaú Agora Se você Não reconhece A sua posição No corpo Você não procede Como tal Como tal Que tem uma posição No corpo Então você Por sua vez Nunca poderá Reconhecer A posição De algum outro Não reconhece Apóstolo Não reconhece Profeta Não reconhece Ofício Por isso Não o respeita Não tem ofício Para você Respeitar O mundo Tem dedicado Uma atenção Especial Uma devoção Especial Um respeito Especial Aquele Grande líder Das massas Hoje Ele é líder Não só Da igreja católica Mas também Das evangélicas A verdade É esta Eles não tem Nada que dizer E como Dez mil Vinte mil Cinquenta mil Pessoas Enfrentam Situações Climáticas E difíceis Numa praça Para conhecer Para conhecer O seu novo Ungido Ora O que que você Você pode ver nisso Uma coisa Bonita Enquanto Outros Não tem a quem Devotar Nenhum Respeito Nenhuma honra Dizendo-se De serem Terem filhos De Deus Uma característica Perfeita De um filho De Deus É respeito É reconhecer O ofício Esse é o coração Segundo Deus Vai ver a história De Davi E a sua via Crucial Via sacra Com Saúl O que foi Que ele fez Com aquele Que Não respeitou A unção O ofício Que o seu maior Inimigo tinha E quando Davi Cortou a orla Do vestido De Saúl Logo O seu coração Doeu Ele teve o caso De Betseba Ele contou O povo O Zá Morreu por causa Dele Com a arca A Bíblia Não diz Que o coração Dele Doeu Mas quando Ele cortou A orla Do vestido De Saúl Por ser Ungido Do Senhor O seu coração Doeu Veja só Que sublimidade Porque Reconhece A Deus A Deus A soberania De Deus E o profeta Disse Precisa De um homem Mais delinquente Do que eu Para dizer Que Deus Errou Em colocar Aquele homem No ministério Você Você nunca Poderá Reconhecer Algum outro Muito menos De seu irmão De sua irmã No corpo De Jesus Cristo Por isso Toma A ceia Indignamente Quem Toma A ceia Indignamente Aquele Que não Discerne O corpo Do Senhor Por não Discernir A sua Própria Posição No corpo Por isso Não Procede Como tal Não Crê Em ninguém Não Respeita Ninguém Não Respeita Nomes E assim Por diante Discernir O corpo É Para Quem É Do corpo Agora Você escreveu Agora Você anotou Mesmo Na parede Discernir O corpo Do Senhor Jesus É Para Quem É Do corpo Do Senhor Jesus O corpo Do Senhor Jesus Não é O Senhor Morto Da Sexta-feira Da Paixão O corpo Do Senhor Jesus É Igreja Vivente Que Carrega Transporta Em si Essa Vindicação Do corpo De nosso Senhor Jesus Cristo É Irrigada Pelo Mesmo Sangue Não Importa Essa Pequena Unha Chamada Do Dedo Minguim Tem Que Ser Irrigada Pelo Mesmo Sangue Que Irriga Cérebro E Todos Os Órgãos Mais Importantes Do Corpo E Aí Está Você Em Nome De Jesus Cristo Sendo Irrigado Pela Vida De Cristo Pelo Poder De Deus Pelo Poder Do Espírito Santo Pela Sua Palavra Em Em Nome De Jesus Cristo Amém Ouvintes Escreva-nos Pela Caixa Postal De Número Quinze Mil E Vinte Quinze Zero Vinte Sep Setenta E Quatro Quinhentos E Um Traço Novecentos Setenta Goiânia Goiás O nosso endereço Na internet É www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário Nesta emissora Se o Senhor nos permitir Com fé no Filho de Deus A fé que vence o mundo Meu bom Deus Aqui estou De joelhos a clamar Vem encher do Espírito Este pobre coração Pois sozinho Nada sou Eu preciso Tanto Que Tu venhas me encher Espírito Santo Espírito de Deus Espírito de Deus Derrama sobre nós O Teu amor Espírito de Deus Espírito de Deus Derrama sobre nós O Teu amor Os anjos a voar Eu vejo o céu Se abrir Sua face a revoar Com os olhos da fé Com os olhos da fé Espírito de Deus Espírito de Deus Derrama sobre nós O Teu amor O Teu amor Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus O Teu amor 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 Mas não poderás jamais comparar ao Seu amor Senhor, Senhor, vem agora abençoar Em Tuas mãos me entrego Minha vida vem guiar Lá no vale, entre as montanhas Cada dia cresce a flor Vejo então o Seu cuidado Seu amor e provisão Senhor, Senhor, vem agora abençoar Em Tuas mãos me entrego Minha vida vem guiar Minha vida vem guiar Minha vida vem guiar